Música Que a força esteja com você E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo Hoje eu estou aqui em Marília Numa cidade do interior de São Paulo Na centro-oeste Ela fica mais ou menos uns Eu acho que uns 160 km Da cidade de Jaú E eu estou aqui no Japão Fest 2018 Hoje é dia 21 de abril 2018 Todo ano tem essa festa E essa é a primeira vez que eu venho Eu vou mostrar pra vocês como é que é Um pouquinho dessa festa Acho que são 4 dias ou 5 dias de festa E hoje é um sábado Hoje é o melhor dia E hoje tem o desfile de cosplay Vou mostrar um pouquinho desse desfile Só começa as 21 horas Agora são quase 6 horas da tarde E eu estou aqui no parquinho Espero que vocês gostem E aproveitem a festa comigo, tá bom? Até mais, deixem o like e compartilhem o vídeo Pessoal, logo na entrada do Japão Fest Eu me deparei com essas ovelhas Ou carneiros, né? Mas acho que são ovelhas E um pastor que é um cachorro É um Border Collie Ele é totalmente instruído Pelo, esse rapaz que está aí Nesse senhor Que está com esse cajado E ele obedece os comandos E os comandos são todos em inglês Olha a posição que ele fica Parece que ele vai atacar as ovelhas, né? Mas ele não vai Ele vai somente obedecer Esse cão é pastor Muito legal aqui no Japão Fest O jeito que esse cachorro anda É muito legal Eu tenho o vídeo completo Dele pastoreando E coordenando as ovelhas Para irem para onde ele queria Ou pelo menos para onde o pastor, né? O senhor Estava mandando ele ir Só que são 15 minutos de vídeo E fica inviável colocar no YouTube Mas um dia eu coloco toda a gravação, beleza? Olha a cara dele ali É muito legal Muito incrível isso Eu nunca tinha visto Eu acho que vocês também não Pessoal, essa é a entrada Do Japão Fest Lá em Marília Foi no sábado No dia 21 Eu cheguei por volta das 4h30 da tarde Porque eu saí tarde Aqui de Jaú Então essa é a entrada Olha que legal Aí tem esses Lampiões, né? À noite eles ficaram todos acesos Aí tinha umas mensagens Harmonia, prosperidade Saúde Dinheiro, né? Essas coisas Então essa é a entrada É num lugar aberto Porque é a sociedade Nikkei Uma das maiores Cidades que tem Imigração japonesa No estado de São Paulo Ou talvez no Brasil Tá? E é bem legal lá Quando eu disse Local aberto Mas é um clube Porque ali tem campo de golfe Olha as ovelhas lá Foi a primeira coisa que eu vi Quando eu cheguei Isso me impactou muito Porque o cachorro O Border Collie Ele passou com o treinador dele Então foi bem legal O cosplay Eu vou ficar devendo Porque assim Eles prometeram Para as 21h E eu fiquei lá Até as 23h E o cosplay Não se apresentou Então eu fiquei bem chateado Nessa parte Mas de resto Foi bem legal Espero que vocês curtam E aproveitem o vídeo Pessoal Esse daqui é um campo De beisebol E hoje foi transformado Em parque de diversões Então ele é todo De terra E aqui Arquibancada E aí Arquibancada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Ah, custa R$8 cada atração Música 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 Muito rápido. Ai, caramba, ele vira. Ele vira. Aí o pô errou. É um skate, gente. É um skate, caramba, na pista. Você que é corajoso, venha que estamos te esperando. Castelo das Sombras. Venha testar sua coragem. No Castelo das Sombras. A sala dos troféus. Ikebana. Olha isso. Olha essa aqui. Olha a delicadeza disso aqui. Olha essa placa. Olha a cultura japonesa. Obrigado. Nossa, olha isso aqui, que lindo, né? O que é isso? Isso ou isso aqui? Isso. Isso é um estabilizador, pra não tremer. Aí você não precisa ficar mexendo, você só controla. Todo o queixo cai. Claro. Não, eu tenho. Qual que você achou mais bonito até agora? Não. A menina, eu tô de queixo caído. O que que é isso? Falei, quebrando. Ela falou, não, que tá na tua mão. Olha essa aqui. Olha essa aqui. Existem. Se você está aqui, obrigado a gente pra cá. A頭 da frente assim. Vai se pra lá. É deca que a cair a foto agora, tá? E aqui tem mais, pessoal É que não dá pra ficar falando de todas Porque é muita coisa Essas são as Ikebanas Olha essa com o tronco Olha que bonitinha essa planta Parece um... Como é que chama aquela lagarca? Isso daí Tá turana Pessoal, aqui é a sala dos troféus Pelo que eu tô vendo Do baseball Mas hoje foi transformado em Demonstração de Ikebana Artesanato e até oficina Eu mostrei um pouquinho pra vocês Espero que vocês tenham gostado Prestigiar aqui a festa Japan Fest É muito legal Então, mais uma vez, todo ano No mês de abril Hoje é dia 21 de abril Mas ela já tem já dois dias E vai até amanhã, domingo Espero que vocês gostem Ok? Obrigado E vai até amanhã, domingo 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 E vai até amanhã, domingo